e hoje o assunto é tiribas tiribas essas fofurinhas anjosas que vocês estão vendo tentando destruir a minha roupa é porque assim gente todo mundo vê os vídeos fofinhos que eu faço todo mundo gosta desses anjinhos fofinhos mas a verdade é que assim tiribas quando é mais novinha é tudo anjinho mesmo mas aí gente você tem que perceber que a ave vai mudando o comportamento e vai querendo buscar o seu espaço dentro do viveiro conforme cresce essas duas aqui de anjo não tem nada são espécies são espécies encrenqueiras encrencam por tudo querem tirar o alimento das outras aves querem brigar pedrinho é o mais sem noção além de que tiribas são aves biquenta pra dar carinho pra dar amor pra dar tudo é com biquinho tudo é com biquinho tudo então assim às vezes você consegue ensinar a dar bicadinhas leves desculpa que eu tô com um terçol às vezes você consegue bicadinhas leves mas às vezes ó se empolgam e aí minha filha arranca um pedaço de pele mas é só um pedacinho de pele aí vai do tutor né não bater porque é uma avejinha e é assim mesmo entendeu é assim o porta aberto deles eu amo a espécie mas a espécie sim é bem encrenqueira bem encrenqueira bem territorialista e vocaliza sim vocaliza por tempos de 15 a 20 minutos ou se eles se sentirem sozinhos pode durar até 2 horas no grito no grupo é um negocinho assim que faz, é um negocinho assim que faz, então não se engane por essas belezura, e esses piadinhos de vez em quando que aparecem nos vídeos, tá, porque não é esses piadinhos fofinhos, não é, aqui ó, quando tá com o topete assim, já tá pronto para briguinha, já tá pronto, e esse aqui bate em todas as minhas aves, esse, esse de 22cm, bate em todas as aves, inclusive bate tufio, que tufio era o tinhoso de casa, agora tufio não é mais tinhoso, tufio ele controla o beijinho aqui no lábio, agora se eu deixar esse aqui, esse aqui me arranca lábio, então ó, esse é um belisquetes toda hora, ó a pele aqui, ó, que gostosa essa pele, a mamãe vai ter uma pele gostosa, não é, então gente, não dá para bater, então só tem essa espécie, quem tiver muito amor e carinho e paciência gente, porque vai destruir roupinha, porque vai eu sofro de ciúme, o que que você fez?